Bom galera, acabou de acontecer uma coisa... Desagradável Desagradável, pesada Pra mim... Eu não tenho mágoas das pessoas Mas quando fazem um negócio desse aqui Eu já estrago meu dia A gente veio hoje, veio um carro do Drift Inclusive tamo indo ali ver Eu dei uma estirada na cabeça Tô acontecendo isso aí, galera Olha o contrastinho, editor A cena que aconteceu ali Oh não Ô viado, não faz isso, cara Olha o cara, filho da puta, cara Por que fazer isso, meu? Não, velho Sai, Alex, sai, sai, sai Bom, aconteceu isso aí, galera TikTok arregaçou a lanterna do meu carro Arregaçou a grade A grade até de boa Porque ontem os mini-reides já chutaram ali Só que ficou estranho Porque todas as coisas que aconteceram agora Eles vão descontar nos meus carros Porque sabe que é ali que eles me tocam, né, mano? É claro É ali que vai doer mais no coração Eu acho que eu sei que o que é É porque tipo assim, ó O mini-reides quebrou o teu farol Sim Quebrou o teu para-brisa Daí ele é de boa, né? Ainda fui lá A gente só tirou a GoPro deles É E aí logo em seguida Tu já deu geladeira Tu já deu compra Não é aqui a entrada, Jorge? Não, não Bom, galera A gente tá vindo aqui Ver o carro do Drift Tá? Já vou mostrar pra vocês E aconteceu esse negócio desagradável Mas tá de boa Não vou deixar isso estragar meu dia Quanto será que vai pra consertar ali, Jorge? Ah, caramba, não vou nem falar disso O teu dia já tá bem estragado Foda-se também Esse cara, eu já olhei no Mercado Livre aqui O bagulho desse louco Aí, aí, aí Ah, então nem estrague meu dia, mano Vamos ver o carro E logo em seguida vamos almoçar, né, mano? O Tick-Tock vai ficar no meio do mato ali, cara Vou deixar ele voltar a pé, mano É, esse cara é nojento Então tamo a onda aqui Stalk, Stalk, Drift, fala aí Drift Tels Vamos ver o carro da Drift ali, mano Eu acho que essa galera vai conhecer, será, né? Alguns conheçam Que estão envolvidos no mundo do Drift Vai conhecer esse carro Acho que vai A gente vai ali Vamos vir? Ai, galera Só pra se incomodar, mano Aí, galera, ó Aqui os cara Nossa, tô no Zoom, nem vi Tô gravando no Zoom e nem vi, cara Meu Deus E tão louco que eu tô Ah, mas é o que acontece, né, mano? Gravando e gravando no Zoom Como é que é o nome aqui, Jorge? CS Drift CS Drift, mano Tô viajando, mano Da hora, né? Como é que entra aqui, Jorge? Não sei, nunca vim, é a primeira vez, mano Olha, cara É, fala assim, ó Eu quero ver um carro de Drift Será que é assim, mano? Valeu, tchau Tchau Tchau, tchau Ele se conhece? Ah, eu vou abaixar a câmera agora, senão vai dar ruim Sorria, vocês estão sendo filmados Será que eu vou... Vocês também estão sendo filmados Será que eu chego gravando? Tchau, tchau Tchau, tchau Vai gravar, filma Tchau, nós mesmo conhecemos Ok Se vocês estão filmando, nós também estamos filmando Ah, isso sim Fala aí, rapaziada Como vocês estão? Beleza Vamos incomodar vocês aí Sejam bem-vindos Esse doideira que é aqui, né? Deixa nós entrar aí, vamos ver? Claro, pode entrar Só não vai entrar os dois Vamos ver o que você não vai, galera O CS aqui, ó Fala aí, rapaziada Sejam bem-vindos aí Fala aí, minha mesa Tudo bem, hein? Como é que tá? Firme? E aí, ó A gente chega, tá em casa Arralho, como é que é um negócio aqui? Tá aí, tranquilo? E aí, galera E aí, galera Chevetão, ó Esse é assim, ó Esse é o monstro Esse é o... Turbo Blower Esse é o turbão, ó Turbo Blower Que motor é esse, Jorge? Esse aqui é o motorzão AP Esse aqui é o... Como diz o... O narrador lá, alta potência, né? Alta potência Viu que tinha um Skyline lá com motor AP? Ah, ah, ah Tá bonitão esse aqui, né, mano? Ó, motorzão AP ali, ó Esse é AP A hora, né? Esse ali tem dois tristão Aí, galera Ó, ó Show de bola o chevetão, cara E o 300? 350 tá na fergata lá, né? Pô, cara Berra demais, né? Nossa É de levantar o cabelo no braço Tem duas JBL, Marcia Que negócio Berra demais Olha só, galera A pista aqui, ó Top, hein? Esse cara também tem um... Um triciclo aqui, ó De drift Vai fazer um drift aí, mano Ó Já jogou de lado Faz um drift aí Pra nós ver, ó Já levou um cone ali, ó Tá aí Sai que ele é pro pé ali Ó Ó Tá de lado Na hora, né? Tá, né? Vamos ver o carro ali Que a gente veio ver Eu já vou mostrar pra vocês o carro Vamos lá ver o carro, então? Vamos lá ver esse carro É Depende do preço, né? Quanto vai pagar Não, quanto você vai pedir, né? Mas pode ter que ir, né? Quero amanhã, né? Quero uma oferta pra sua, né? Pô, mas ele tem uns 5 mil na conta Não, tem um... Não, tem um... Não, tem um... Não, tem um... Vamos ver Vamos atravessar aqui, ó Vamos ver se vocês vão conhecer o carro aí, galera Olha aí, galera O carro que a gente veio ver hoje, ó Fomegão Zerado, zerado, zerado Olha só É só passar o paninho Já tá zerado Essa peça aqui Tá aqui dentro do carro Isso aí é pra reduzir peso, né? Pode abrir a porta Deixa eu seguro pra você Que abre a porta aí Olha a porta aí Ah! Não, cara Não, quebrou, pagou, mano Quebrou Quebrou, pagou, mano Que isso? Cara, que surto Mas é pra reduzir peso, né? É pra... Exatamente, cara Não, o bagulho é monstro, né? Tem até os negócios ali, ó Ó, tem até a chave geral ali Aquela 100 pila Não, com chave geral? Não, com chave geral Caramba, que susto que me deu, velho Já fez propósito Já caiu a porta É, por isso que eu peguei Ô, Megão, galera Tem esse aqui e aquele ali, né? Não, então a nossa ideia É fazer, remover as cordas, tá ligado? Essa chave aqui já tá um mês Esse carro é um carro pesadão, né? A gente tá usando pra tirar o pino E ela nunca mais saiu, tá ligado? Aham Mas um dia a gente tira ela daí Mas depende da conversada aí na leva, né? Não, aí é bem conversadinho, né, mano? Esse aqui é um 3.0 turbo A gente quer fazer uma roll cage nela E o carro negocinho em filé E aquele ali é um 4.1 Esse aqui é o brabo Esse aqui é o brabo Olha aí, galera, o tamanho desse carro Tá fechado E tá preparadinho lá dentro já também, né? Esse aí já anda Vai filmar pelo vidro aqui pra vocês, ó Deixa, vamos tentar abrir aí Aqui, ó Pera aí Pô, tem até aquela peça cara lá, Jorge, ó Que você colocou no teu... Ah, ó... Injeção? É, injeção Isso aí Aí, abre aqui, ó Aí Mas se ela tem, ó Olha o tamanho lá da... Tá seguido Vamos ver a entrada aí Não, essa porta não cai Nossa, esse aqui tá top, hein, mano Olha os bancão já Eu não entendo é nada Isso aqui pra mim é turbina de avião Aí, galera Essa peça aqui, eu sei que é cara, hein, mano? Ó, feio de mão ali É feio de mão, né? Esse é o feio de mão Esse aí é feio de mão Mas seca o suvaco Seca o suvaco? É, bem grande, bem alto assim Aí o cara já pega, já bate um vento da janela Já seca o suvaco, tá ligado? Bom, a gente vai dar uma conversada aqui, galera E vou... No final do vídeo eu falo pra vocês Se vai dar negócio ou não Ó, tá feita Cheque pré-datado É... Vale-refeição E paletora, né? Vamos ver, galera Vai dar negócio Um desses dois ainda vai levar hoje Ah, é o primeiro disso, ó Vamos lá atrás do maluco lá Vamos lá que ele tá embreado aí no mato lá Agora ele deve ter saído já Vamos conversar com ele Eu vou ficar de boa, mano Não vou brigar Não, mas tem que dar uma dura primeiro, cara Não, não, deixa Deixa assim, mas não o cara vai e me quebra o parabriso ali Tô fudido É Vamos lá? Já voltamos com o CS Bom, galera Começamos com o CS, né? Cara, gente boa Atendendo nós aí, né? Mostrou os carros ali E... É o seguinte, Jorge Ô, mas eu achei que era um... Ô, mas eu achei que era um... Ô, mas eu achei que era um... Mas eu achei que era um carro japonês que ia ter aí Ah, por quê? Porque o ômega a gente já tem um lá, né? Se precisar, o ômega tem um lá, né? Ah, o tempo de trilha? É Não, mas eu achei que tá montadinho já, né? Ah, é uma opção O teu é pro mato, o bagulho O meu é pra dar na terra Mas vamos fazer drift com o trégua daquele lá Que nem o teu Assim, um bagulho assim É, que o meu não é de drift Não sei se vocês vão lembrar Acho que eu nem filmei o carro teu É Filmei, mas não A galera tá ligada A galera tá ligada Bom, mas é isso, galera É... Vamos buscar o TikTok lá, mano Porque deixamos ele lá no mato É, eu tava pensando, mano Tu não é um cara ruim, mano Tu é um cara bom no coração Então... Tem que trocar ideia com ele Ah, mas eu fico doido, cara Mas galera, deixa nos comentários aí Ômega Chevette 350Z descarta Muito caro Não, 350Z, mano Ou bem, mano Galera, 350Z Dá ali com os dedos aí, ó Pra ele comprar um Não sei, mano Ó, vocês decidiram a cor do Camaro E vocês vão decidir o carro de drift Não, mas é muito caro o 350Z, mano Não, se eles quiserem desacadear Janta, compra um Supra Imagina, moça É o quê? É caro demais? Nossa, Supra Só tu ia ter, mano Mano, achei bonito esse lugar aqui, velho Olha aqui, galera Parece que estamos em Hollywood Estamos em Hollywood Nada a ver, né? Pô, mas da hora, ôs, cara Gente, boa o espaço dele, né? Nada a hora, é o máximo Acho que gostei também Tem piscina ali, né? Tem tudo ali, né? Cerâmica? Como é que ele falou ali? O quê? Cerâmica? Não, é uma embreagem de cerâmica Ah, tá bem, colorei Não, mas ele falou que tem um... Tipo, quando é... Cassino, assim? Tem... Ah, ele tem uma salinha de chave Viperama Ah, pega, filho Galera, vou atrás do Tectoy Vou conversar com ele Vamos ver se ele tá nessa estrada aqui ainda E vou fazer as pazes, mano Não vou ficar assim Obrigado Depois o cara vem e me quebra Fazer um brilho com a tua caminete, ó E fumo pra bala Contra a agressão desligada, né? Ó, o Tectoy Galera, o Tectoy tá ligando pra ele Tectoy é onde? Tá, mas e como é que tu tá com o telefone Tô dando uma olhada aí, ô animal? Não, estragou Tá funcionando o telefone? Bom, mas fala aí, ó Tu viajou, né, mano? Não tem que fazer um negócio desse aí, cara Acabaste com o carro do cara, mano Já basta os hatersinho Fazer aquelas cagadas lá Agora tu também, mano Já tem barba branca na cara Fazer uma merda dessa Deixa eu falar com ele 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 Ô Tectoy Desligou, cara da mãe Desligou? Desligou Vamos gritar, olha o que ele foi aqui, tá Cara, cara, ele tem a dor Tem visto que ele tá dentro de um buraco, mano Será, mano? Será que não é aquele buraco, né? Passou lá? Claro que é, isso aqui, ó Vamos lá ver? Bom, galera, a gente veio bem no final da rua aqui, ó Tem esse túnel, ó E parece que ele falou que ele tá aqui Mas eu não acredito, mano Não entra com a caminheta, senão ele vai fazer uma armadilha, mano Vai saber Aí eu fecho ele Caralho, tá chovendo dentro É ele ou é o mindinho que tem ali? Espera aí, espera Será que eu passo? Dá o led, dá o led, dá o led, dá o led É ele, é ele, é ele, é ele É ele, é ele, é ele Vai, passa Vou passar, tá chovendo aí dentro, cara? Não dá nada, só fechar o vidro Olha, juntou uma pedra, mano Não, vai, vai, vai Se ele jogar uma pedra, vai, ele tá fodido Tá jogando uma pedra, mano Pera aí, dá um sinal de luz Vê se ele quer Manda ele vir Chama ele Tá chovendo, mano Para aí, para aí, deixa eu descer Fica parado aí Ô Ô, Tectoy Ô, eu tô de boa Eu tô de boa Sai desse túnel aí Vai lá pra cima lá pra conversar Eu tô de boa, vou descer de boa É sério É verdade? Eu não vou descer, vai me jogar uma pedra Sai desse túnel, sai, sai, sai Sai daqui que é pior Ô, Tectoy Vai dar um susto pra ele Não, mano, eu não vou Ele vai quebrar quebrando o bagulho Fecha essa janela aqui Eu tô com medo, mano Ô Fica aí, Brato, com a ideia Papo reto Deixa eu fazer aqui, já Deixa eu ver a cabeça Pera aí, tô com a ideia do ele Ô, irmão Que quebrou o bagulho ali, mano Ah, mano Nossa, velho, vai esforço Ele deu tiro Eu achei muito isso, velho Tu também me assoteou tudo, velho Tu foi te filmar o momento de privacidade Eu achei, ah, sei lá, perdi a cabeça Pô, mas eu tô te filmando agora, cara A gente não tem tempo Tá querendo te filmar tudo, né, Tectoy? Não, mas o momento de privacidade também Aí é bonito pra tua cara Tu vim quebrar o bagulho aqui, né, cara? Olha aí, mano Vim quebrou, mano Não, o que é isso, então? Ah, tá zoado Só soltou a... Aqui, ó O que é isso, então? Não, cara... Não viaja, meu irmão Vem ver o que você fez aqui na frente do carro Aqui do estanqueiro, cara Tu é... Não acha no lixão É com tu peça a cara, meu irmão Se eu te mostrar o quanto que vale isso aqui, ó Meu Deus, velho Olha aí Tem que trocar toda a peça Pra ir da frente do carro aí, ó Quebrou tudo, mano Para de ser vacilão, meu irmão Olha o radiador Ficou aparecendo aqui, ó Ah, tu quer filmar eu fazendo necessidade também E não liga que a pessoa pode explodir Não liga na cabeça Ah, entra no carro Te desrupa, hein Olha aqui como é que eu tô, filho Pô, até parece um bicho, né, cara Se joga não, cara Parece mendigo, velho Não, até parece alguma coisa, mano Eu vou entrar no carro E tudo me jogar no meio do mato Você vai me desculpar? Tu vai embora na caçamba do carro Tá, mas tu me desculpa Só sobe lá, vai embora Ah, igual pro dia inteiro, mano Tem que parar de andar com vini-hater Cara, cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá no CS Vamos ver se vai dar negócio no Omegão A gente fez um preço pra ele Bem abaixo do valor que ele pediu Eu não sei se ele vai querer, né, mano Porque ele falou que ele tá montando aquele carro Pra eles mesmo, tá ligado? Não é nem pra vender Ah, é pra eles, né Pra eles usarem, eles tem uma escola Eles já tem alguma É, ele tem a escola de drift, né, mano Bom, esse aqui não sabe Cadê o pedaço que quebrou nada pra colar, mano Esse aqui é muito caro Não, deixa baixo Nem fala mais sobre isso, não Vai ficar puto Mas e aí, Jorge O que que tu faria no meu lugar, mano? Compraria aquele Omegão Ou esperaria mais um pouco? Ah, esperaria mais um pouco, mano Vai aparecer coisa melhor É porque assim, ó Ele tá recém preparando o carro Eu queria pegar um montadinho já Mas é que é bom tu preparar Porque ele te gera conteúdo também É, eu não sei Mas eu não tenho piscina, cara Não, mas aí Aí o cara vai virar uma bola de neve Daqui a pouco gasta um valor de 350z Eu não tenho, eu não tenho noção Do que eu tô falando Mas eu vou fazer Vou te orientar, mano Vou pensar com calma Vou montar aí sozinho Vai deixar? Vou te orientar Galera, deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou ficar de boa com o Tik Tok Aconteceu Espero que não aconteça mais, né E é isso aí Tanto por aqui É nada, valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON